Cinco minutos. Muito obrigado, deputado presidente Pompeu de Mata, que em saúdo, por extensão, os colegas e as colegas deste parlamento, estimado povo brasileiro. O senhor falou em Santa Cruz do Sul, presidente, lembrar de que foi lá também que Belchior escolheu morar nos seus últimos dias de vida, para a surpresa de tantos que lá vivem e moram que nem tinham esta informação. Mas o que me traz a essa tribuna, presidente? É também essa PEC 287, que abortou aqui em 5 de dezembro do ano passado. De lá para cá, cinco meses se passaram, muitas audiências, muitos debates, muitas polêmicas e a produção de muitas mudanças, do projeto original para o que está em debate agora. Primeiro, uma PEC extremamente dura, cruel, desumana, até covarde sobre alguns aspectos, que mexe justamente com aqueles mais humildes, os mais pobres, os menos abastados, e excluiu aqueles que poderiam dar uma contribuição a mais em tempo de trabalho, em tempo de contribuição, e que, na verdade, foram excluídos, certamente, estrategicamente. Segundo, veio o substitutivo do relator com uma série de alterações. Poderia-se dizer que foi praticamente uma PEC nova, já tirando alguns excessos, tipo quando se faz uma sopa e põe sal demais. Qual é a solução? Acrescenta mais água. Foi o que o relator fez. Mas, mesmo assim, ainda está muito mais salgada do que deveria, e por isso, certamente, que ontem ele apresentou a complementação do voto. E, a partir daí, me parece que o próprio relator e a base governista começou a se perder. Porque, de manhã, inseriu os agentes penitenciários, na parte da tarde foram excluídos, A noite teve um DVS, que primeiro seria votado e aprovado, depois foi retirado para trazer ao plenário, e aí aconteceu o que todos sabem, e eu quero dizer aqui, que os agentes penitenciários estão querendo votar uma PEC. Nessa casa, desde 2004, presidente, sempre foram rechaçados, e, portanto, eles têm razão de estar descontentes, desconfortáveis, e é preciso um carinho especial para olhar pela sua situação. Ontem, portanto, começou o processo de votação na comissão, foram 23 parlamentares a favor e 14 contra, nos 14 onde quero me incluir com absoluta tranquilidade, respeito à democracia, à vitória da maioria, mas convicto de que estou fazendo a coisa certa, em especial para aqueles que são os que eu chamei aqui, os mais humildes, que começam a trabalhar cedo, que trabalham, muitas vezes, num trabalho mais forçado, mais braçal e que se aposentam tarde e, na sua grande maioria, grande maioria, no salário mínimo, sejam os homens, as mulheres, em especial que também participam da minha categoria profissional, que são os agricultores familiares. Não fossem as trocas de parlamentares que o próprio governo patrocinou, o resultado teria sido muito diferente. E agora temos, então, os destaques de votação em separado. E eu quero aqui me ater, para concluir essa minha manifestação, em especial, chamar a atenção, parabenizar aos que mobilizaram, porque foram essas mobilizações que fizeram o relator mudar o seu relatório, de que nós precisamos continuar nessa jornada. O DVS de número 12 do Partido Socialista Brasileiro, qual é o Integro, não mais e nem menos importante que os outros, mas ele fala especificamente do produtor, do meeiro, do parceiro, do arrendatário e do pescador artesanal. Ora, fala-se em contribuição individual, que a lei vai dizer depois se vai ser por mês, bimensal, semestral ou anual. Mas nós temos uma cultura de contribuir para a Previdência Social com a venda da produção sobre os mais diversos produtos agrícolas e isso está intrínseco ao processo. Se o dinheiro não chegou nos cofres da Previdência, não é culpa do agricultor, é culpa de quem não recolheu. E, portanto, eu queria perguntar aqui como que nós vamos tratar desse assunto, exigir de um agricultor que planta com a esperança de colher, quando chove, colhe, quando não chove, não colhe, e quando não colhe, não contribui, quando não contribui, não se aposenta. Portanto, é um processo de exclusão e que nós não queremos que isso aconteça nem no sul do Brasil, muito menos no Nordeste e em qualquer parte desse país. Portanto, peço muita atenção para votarem todos a favor desse DVS. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.